A noite bizarra. Era a noite de Halloween. Estavam no bairro do Dénis o Afonso Galufo, o Afonso Pereira, o Rafa e o Isaac. Nessa noite o Dénis avisou-os que aquele bairro era perigoso, porque os vizinhos não gostavam da noite de Halloween. Estava muita chuva e vento. A casa dos vizinhos estava aberta. Eles entraram e a primeira coisa que eles viram foi um relógio que estava sempre a tocar. Eles assustaram-se. Subimos as escadas porque ouvimos batidos e reparámos que estava um cão muito feroz. O Dénis disse que ele era amaldiçoado. E nós orámos para ele e ele começou a correr atrás de nós. Descemos as escadas e o Dénis caiu e escondeu-se. E os outros tentaram fugir, mas as portas fecharam-se todas. E nós fomos para debaixo das escadas. E encontramos uma estante de livros. Nosso objetivo era de sair da casa. Eles puxaram todos os livros e um abriu-se. A estante. E conseguimos fugir pela passagem e finalmente saímos da casa. E aí E aí Obrigado.